E aí pessoal, como estão? Tudo bom? Tudo tranquilo? Pois é, professora Sandra Duarte na área. Hoje é aula de arte, então arte com Sandra Duarte. Agora a nossa arte de hoje é um pouquinho misturada, sabe? Vocês vão entender porque daqui a pouco eu vou explicar para vocês. Fica por aí, sejam super bem-vindos, é uma alegria do tamanho do universo contar com a presença e a participação de vocês. E eu também estou muito feliz porque eu estou com a professora Keise aqui. E aí Keise? Olá professora Sandra, tudo bem? Tudo bem estudantes? E eu estou, olha, ansiosíssima por essa aula da professora Sandra Duarte, aula de arte com Sandra Duarte. E ela está dizendo aí que é alguma coisa muito diferente, então estou aqui ansiosa, hein? O que será? Vamos aguardar, vamos aguardar que vem novidade por aí. E também nós estamos aqui com a nossa intérprete de Libras, que é a Laysa. Laysa, muito obrigada pela sua presença e participação, tá bom? Então vamos seguir aqui. Por que que eu falei que hoje é arte meio que misturada com as coisas? Vê, eu já tinha falado aqui com vocês várias vezes, né? Que a gente não só estuda uma coisa em separado, sempre um assunto está ligado a outro, está associado a outro. Então não tem como eu estudar arte sem estudar, por exemplo, história, sem entrar um pouquinho em geografia ou ciências ou língua portuguesa até em matemática. Então todas as coisas estão interligadas e a gente vai ver um pouquinho isso. Vê, nós estamos esses dias vivenciando um momento super mais do que chique, né? Super animado, que é exatamente isso aí, ó, Copa do Mundo. Pois é. E qual país que vai ganhar a Copa do Mundo? Qual será o país que vai ganhar essa competição aí tão importante? E aí, professora Keise, qual será? Brasil, lógico. Tem dúvida, né? Nosso país. Pois é. Tem que torcer por ele. É o hexacampeonato que está chegando aí às portas, o Brasil já está classificado para as oitavas de final. Vamos ter um joguinho agora na sexta-feira, né? E vamos continuar torcendo, porque mesmo que o Brasil já tenha passado dessa fase, pela quantidade de pontos que ele fez. Mas... Porém, contudo, toda a vida. É, vem as oitavas e as oitavas, ó. Vou dizer para vocês. Tem boquinha não, viu? Nas oitavas tem que lutar de novo. Então esse jogo de agora, já que o Brasil está classificado, ele vai lutar um pouquinho mais lá na frente, né? Vai ser um treino, vamos dizer assim. Tem que jogar com raça, mas vai ser um treino para se preparar lá para frente, para as oitavas de final. E vamos na torcida. Samara hoje está aí com a gente. E vou dizer para você, hoje eu não vou botar música não, Samara. Hoje não tem não. Mas eu prometo que amanhã vamos ter a nossa música da Copa, tá bom? A música especial aqui do Imad, né? Posso dizer assim? Pode. Claro. Pronto. Então amanhã nós vamos ter a nossa música. Eu vou estar com a camisa do Brasil. Professora Keise também, né Keise? Também. Para a gente torcer mais e mais pela nossa parte. Também, também. Feitinhos de cabelo, viu professora Sandra? Eu comprei umas fitinhas para a gente colocar no nosso cabelo. Ah, que legal. Vamos lá, vamos preparar então. Amanhã vamos vir super chiques aqui. Não perca a hora de amanhã. Então vamos seguir falando sobre Copa do Mundo? E o que a gente vai falar? A gente vai conhecer um pouco, nós vamos fazer uma pequena viagem sobre o Catar. Exatamente. É o país que hoje cedia a Copa do Mundo, né? Esse ano de 2022, ele foi selecionado para isso, para ser de a Copa. Assim como o Brasil já foi há um tempo atrás, alguns tempos atrás, que ele também não só foi uma vez não, viu? O Brasil também foi outras vezes. E outros países também foram. Agora é a vez do Catar mostrar quem é e o que faz lá. Um pouco da cultura deles. Então, achamos justo mostrar um pouquinho sobre o Catar, essa cultura aí. E a primeira pergunta, onde fica o Catar? Ah, às vezes a gente fica pensando assim, né? Onde é aquele lugar? Será que fica longe? Eu mostrei aí no mapa, tá vendo? Bem pequenininho aí, junto da Arábia Saudita. E eu trouxe aqui para vocês também, olha aqui o globo terrestre. Não sei se vai dar para ver. Eu tenho até que tirar o óculos para poder enxergar. Ó, ele, o Catar, para a gente ter uma noção, eu vou mostrar onde é que está o Brasil primeiro. Ó, o Brasil está aqui, ó, para você ver a distância. O nosso país está aqui, esse amarelão aqui, meio que, sei lá, que cor é essa? Verde e limão, né? Misturado. Aí a gente, se quiser chegar no Catar, a gente vai ter que atravessar o Oceano Atlântico. Aí vem, passa aqui, ó, a África, que é um continente imenso. E depois a gente chega aqui, ó, a Arábia Saudita, Iraque, tem o Kuwait e o Catar bem pequenininho aqui, ó. Não sei se dá para ver. Mas ele é bem pequenininho mesmo. Dizem que ele é do tamanho de um dos estados menores do Brasil, que é o Sergipe, né? Isso mesmo. É tamanho do Sergipe. É muito miudinho, gente, o Catar. Então a gente hoje vai conhecer um pouquinho sobre esse paísito aqui, ó, que é do tamanho do estado do Brasil, né? É, e é um dos países mais ricos, né? Exatamente. A gente vai falar um pouquinho... Onde tem muitos milionários. Tem, é um dos lugares que mais tem milionários no mundo. É. Então vamos conhecer um pouquinho sobre a história desse país. É um resumo, né? Por causa do tempo também que é pouco, mas eu espero que vocês gostem. Vamos simbora para o Catar. Começando aqui, o Catar é um país árabe do sudoeste asiático, que ocupa a pequena península do Catar, na costa nordeste da península arábica, no Oriente Médio. Sua única fronteira terrestre é com a Arábia Saudita, ao sul, enquanto o restante do seu território é cercado pelo Golfo Pérsico. Gente, o Catar, mesmo ele sendo muito miudinho, e por ele ser justamente miudinho, ele só tem ligação com a Arábia Saudita, que assim, a gente pode usar como referência, né? Para poder ver onde ele é. Tanto é que eu usei aqui para poder enxergar no mapa, tá? Aí, continuando aqui, ó. E aí? Essa é uma dúvida cruel que ataca muita gente, né, hoje. Catar com C ou Catar com Q? Né? Dá até uma brincadeira. Catar com C ou Catar com Q? Você escolhe. As duas formas estão corretas, certo? Desde que sejam pronunciadas com a última sílaba... Eu coloquei dois as ali, vê? Errei, perdão. Então, com a última sílaba tônica, que é uma palavra oxítona. Então, a versão com Q é a mais utilizada. Vamos falar sobre sílaba tônica, né, professora? Vamos relembrar que a gente já estudou isso, né? Pois não, pois sim. Então, sílaba tônica, pessoal, é aquela sílaba mais forte, pronunciada com mais força na palavra. Então, se eu digo assim, café, fé é mais forte. Então, como é a última sílaba, ela é oxítona. Isso. Catar não se fala Catar, não. Você vai dizer Catar. A última sílaba vai ser pronunciada com mais força. Não importa como você vai escrever. Se você escreve com C ou se você escreve com Q, o importante é que a pronúncia dela é Catar, tá bom? Se liga nisso aí. Só um detalhe, essa palavra com Q, ela é escrita muito assim nos outros países, principalmente onde se fala inglês. Então, eles usam muito mais a pronúncia mesmo, não muda não. Sim, sim. Interessante, né? Às vezes muda tudo, né, quando você vai falar para outro idioma. Pois é. Aí não tem isso não. Passeando pela história, a gente vai entrar aí, conhecendo um pouquinho sobre a história do Catar. O que será que ele tem de legal? Ó, todo o povo de lá, habitação humana, remonta a 50 mil anos, quer dizer, desde os homens e mulheres das cavernas. Então, assentamentos e ferramentas que remontam à Idade da Pedra foram descobertos lá no Catar. Vê que interessante, né? E aí, será que você em casa sabia desse detalhe? Que o Catar é um país super antigo, 50 mil anos, já imaginou? Bem antes do nascimento de Jesus, né? A gente vai comemorar o nascimento dele agora, em dezembro. Então, 50 mil anos é muito tempo atrás. Muito tempo, verdade. As pessoas eram totalmente diferentes da forma de viver, da forma de se vestir. Se vestiam ainda, não sei, naquela época, né? Então, muito antigo. O Catar era descrito como o famoso centro de criação de cavalos e camelos. No século... Ah, perdão, camelos. No século 7, 8, perdão, no século 8, a região começou a ser beneficiada por sua posição comercial estratégica no Golfo Pérsico e até hoje é um centro de negociação de pérolas. Ó, esse comércio de pérolas, ele perdeu um pouquinho a força nesses últimos anos, tá? Mas ainda se faz isso. Eu estava vendo, eu até comentei com a professora Casey, não foi? Sim. A respeito dessa questão do comércio de pérolas, eu não sei se vocês já ouviram a expressão por baixo dos panos. Você já ouviu essa expressão? Aí em casa, responde para mim. Será que você já ouviu essa expressão por debaixo dos panos? Tem até uma música, né? É por debaixo dos panos, pra ninguém saber. É por debaixo dos panos, que é bom demais. Eu não lembro a letra não, mas fala sobre isso. E é interessante o seguinte, porque as pérolas, elas vêm de ostras, né? Tem um tipo de ostra especial lá. E a pérola aparece justamente porque cai alguma coisa estranha, na maioria das vezes uma areiazinha, isso. Um grãozinho, um grãozinho, vê só, de areia dentro daquela pérola e a pérola reconhece... Pérola da ostra, obrigada professora. Então, o que acontece? A ostra reconhece que tem alguma coisa estranha e vai fazer de tudo, como ela não consegue expulsar, ela cria uma proteção naquela areiazinha, uma substância ali que vai cobrindo, 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 até formar a pérola, camadas e camadas. É interessante. Não é? E essa questão por debaixo dos panos é o seguinte, eles vão... Por exemplo, a professora Casey quer vender pérolas. Sim. Não, quer dizer, quer comprar. Você é compradora, eu sou aqui uma pessoa de lá, do Catar. Aí ela vem e ela me diz um preço, ela aperta a minha mão, por exemplo, 300 dólares. Ela aperta a minha mão assim, ela faz o sinal do 3. Se eu aceitar, aperta a mão dela e aí, por debaixo dos paninhos ali que tem, ela vai me dar o dinheiro, eu vou guardar o dinheiro. Ninguém vai ver quanto eu estou usando ali, quanto eu peguei, é uma tradição deles, mas aí eu guardo o dinheiro e dou a pérola para ela e está tudo certo. Por isso que é chamado por debaixo dos panos. Toda comercialização é feita ali. A pessoa sentada, tem a mesinha e aí você dá para o outro através dos panos. Interessante, né? É, cultura, né? Cultura do povo de lá. Cada povo com sua mania, né? Então, com o passar do tempo, essa questão das pérolas, elas não foram assim, ficando tão importantes, mas não. Tem outros lugares aí também que comercializam pérolas. Então, o petróleo e o gás deixaram o país com a segunda maior renda per capita e um dos mais rápidos crescimentos econômicos do mundo. As reservas descobertas de petróleo, estimadas em 15 bilhões de barris, deverá permitir a continuação da produção nos níveis atuais por mais de 37 anos. É a terceira maior reserva do planeta em petróleo, gente. Então, é um país riquíssimo, como a gente falou aqui no começo, né? Riquíssimo, riquíssimo. E eu estava vendo, né? Na aula que eu fiz semana passada sobre curiosidades da Copa, lá é um país tão rico, tão rico, professora Sandra, que todo mundo lá tem veículo, todo mundo tem carro. Quem mora no Catar tem carro. Vamos para o Catar. E aí, ninguém anda a pé não, viu? Se você vir alguém lá a pé, é turista. Porque todo mundo é no carro, por ser muito quente, não é? A temperatura lá chega a cerca de 50 graus. É terrível. Muito quente. E como todo mundo tem carro... Tranquilo. Então, todo mundo só anda de carro, viu? É até uma necessidade, né? E aí, também, o combustível é muito barato, por conta dessa riqueza toda lá de petróleo, né? De tudo. Que legal. Então, o combustível lá é muito baratinho. Vamos morar no Catar, gente. Eu prefiro o Brasil. Não, também. Estou brincando, né? Nada a substituir a nossa pátria. Nada, nada, nada. A arte no Catar, vamos conhecer um pouquinho. Tudo começou lá com a questão da poesia. Olha, você que gosta de escrever, tem muitos artistas aqui no terceiro ano, né? Então, tudo começou com a poesia, mas foi a partir dos anos de 1950 que o Catar lançou muitos poetas, né? Olha, essa questão da poesia é muito mais antiga do que em 1950, mas em 50, muita gente começou a escrever e publicar seus livros. Outras formas de arte que existem lá são inspiradas em outros países vizinhos. Por isso que eu não trouxe assim, fechado, a arte do Catar, porque é misturado. Tem muito ali do Iraque, do Irã, né? Então, é meio misturado. A Arábia, então fazem aquela coisa assim, é bem parecido com o Brasil nesse sentido, porque é misturado, né? Tem origem de vários povos. O futebol é o esporte mais popular do Catar. O país cediu a Copa da Ásia de 88 e é de 2011 pela segunda vez em sua história. em dezembro de 2010 é que ele foi escolhido para ser a sede da Copa do Mundo FIFA de futebol de agora. Vê, faz tempo que escolheu, dá tempo de se preparar, né? Então, lá eles também têm basquete, jogos asiáticos também, handball, que é outro tipo de modalidade. Agora, vou lançar aqui uma pergunta para vocês e essa aqui é o desafio de hoje. Eu não falei dessa palavra, eu citei isso aí, tá? E eu quero que vocês pesquisem aí o que é indústria perlífera. Vai ficar aí a dúvida, amanhã eu vou esclarecer essa dúvida, tá? Sim, eu espero que vocês pesquisem e respondam, tá? O que é indústria perlífera? Pesquisa e traz aí para a gente essa resposta, pode ser amanhã. Estou aguardando vocês, tá bom? No mais, ela está chegando ao final. Muito obrigada pela presença, participação. Beijão, até amanhã. Tchau, tchau. Amanhã tem música, hein? Tchau. Tchau.